Bom dia, lindo dia, não? Ajustar as velas do barco. Muitos de nós desconhecemos o verdadeiro significado da liberdade. Há de vá concedir ao indivíduo de poder exprimir-se, responsavelmente, de acordo com a sua vontade, consciência e natureza. A propósito, é bom lembrar que viver solto é completamente diferente de viver livre. Um ovo, que era magro de dar dor, pois boa vida não lhe dava os pés de guarda, certo dia encontrou um desses animais tão gordo e tão forte que era de fazer inveja. O cão, que estava perdido, pois se distanciou dos donos enquanto eles passeavam, em vez de atacar o lobo, teve-lhe um pedaço de carne que trazia. O lobo come com prazer, mas temendo que o cão atacasse, como os outros cachorros que tentavam se aproveitar de sua fraqueza, dirigiu-lhe a palavra humildemente e fez-me elogio. Admiro sua robustez e gostaria de ficar com você. Se quer ficar bonito e gordo como eu, deixe o bosque e me acompanhe. Seus semelhantes são miseráveis, pobres diabos sem opção, cuja única condição é morrer de fome. Venha comigo, você terá um destino melhor. O que será necessário fazer? Hum, quase nada. É mesmo pouca coisa. Basta apurgentar os que portam corretes ou bem mendigar, defender os de todos os da casa e aos donos com grado de receber. Em troca de caça que você conseguir, as pessoas lhe darão moradia, carne, quem sabe até lombo, restos de ossos de peru, perdiz, frangos e pombos. Isso sem falar de muitas carícias. Venha comigo, você irá sentir prazer em ter um senhor. O lobo, já antevendo tamanha felicidade, chora de emoção e decide acompanhar o cão de guarda. Percorrendo o caminho que levaria a fartura e aos bons tratos, ele vê algo que lhe pareceu suspeito no pescoço do cachorro. O que é isso no seu pescoço, amigo? Nada. Como nada. E essa pelada? É a marca da coleira que põe meu pescoço quando fico preso. Coleira? Preso? Não se pode sair quando queira? Nem sempre. Isso se importa? Claro. Isso tem muita importância. Eu nunca trocaria por qualquer iguaria a liberdade. Todas as suas refeições, eu não quero nenhuma. O preço que eu teria que pagar é muito alto. Dizendo isso, o lobo desaparece por entre o verde do bosque e vai caçar. O nosso cachorro é Adriano dos Anjos. O nosso lobo é a Juliana. E a nossa narradora é a Keza. Como vocês viram, hoje nós vamos falar de liberdade. de independência. E eu perguntaria para vocês. Nós somos independentes? Mudos? Talvez. Nós somos independentes, gente? Somos ou não somos? Não. Em partes? Como assim? Que parte sua é independente? Não. Seu querer. Seu querer é independente? O querer dela é independente, gente? É ou não é, gente? É ou não é, gente? Nós não somos independentes. Mas, infelizmente, a sociedade hoje, nos aprisiona. Quando a gente vai lá para o Brasil, é muito interessante nós percebermos... Agora não pode falar favela. É comunidade. A gente observa lá nas comunidades, os moradores daqueles locais, usando Abercombe, usando Hollister. Tudo falso. Porque, é óbvio, que eles não têm acesso financeiro para comprar uma Abercombe, uma Hollister verdadeira. Mas, os artistas, as pessoas importantes que aparecem, que são os modelos, usam Abercombe, usam Hollister, os famosos. E aí, eles querem ser famosos. E como é o caminho para eles serem famosos? Usar a roupa que o famoso usa. Como ele não tem dinheiro para comprar a roupa que o famoso compra, ele compra o falso. Vocês percebem como nós somos dependentes de costumes, de padrões que a sociedade impõe? E a gente não percebe. E nós vamos seguindo o caminho de todo mundo. Quem é que já foi em velório? Infelizmente, nós temos que ir, não é? E qual é o costume, qual é o padrão de comportamento de um velório? Chorar? Eu tenho um tio meu, eu tenho um tio meu, que o padrão dele de velório significa contar piada. Então, todo velório, ele junta um grupinho e vão contar piada. Dando risada. E o que é que determina como é que nós temos que nos comportar que tem que usar preto? Por que tem que usar preto no velório? Porque o difunto não enxerga mais nada, está na escuridão. Então, nós também temos que ir na escuridão. É isso? Tristeza? Mas quem falou para você que triste é preto? Alguém foi. Alguém falou que é. Alguém falou que é e você vai, Maria vai para as outras. Olha, eu vou de branco. Ah, você vai de branco? Todo mundo. E aí você incomoda todo mundo. Com certeza. As pessoas falam, olha aquela lá de branco no velório. Que falta de respeito. Não é isso? E as influências? O tempo todo nós recebemos influências. A influência no que temos que comer. Eu falo para vocês que eu tenho um trauma terrível. Eu acho que eu já contei aqui. Que eu adoro abacate. Adoro comer abacate. E aqui é terrível quando a gente fala que adora comer abacate. E a gente fala que come abacate com açúcar. Eles acham que nós somos doidos. Porque o americano come abacate com sal. E a gente... Eu adoro com açúcar. Mas eu adoro comer abacate. E aí disseram, não sei quem, que abacate era ruim por colesterol. E eu sempre tive problema de colesterol. Então eu fiquei anos na minha vida sem comer abacate. Porque fazia mal para o colesterol. Depois um dia veio o médico e disse que não, abacate não faz mal para o colesterol. Vocês podem comer abacate à vontade. E eu perguntei, e os anos que eu fiquei sem comer abacate, porque fazia mal para o colesterol. Quem é que vai me pagar agora? Ninguém. São as influências que nós recebemos. Então eu pergunto para vocês. Nós somos livres? Não. Então, o que vocês são aqui? O cachorro ou o louco? O cachorro. Mas eu passo uma outra pergunta. Nós temos consciência que nós somos cachorros? Temos? Não. Vocês têm consciência que vocês são cachorros? Temos ou não temos? Está aqui uma confusão. Nós temos consciência? Sabe qual é o grande problema que nós temos na nossa vida? É que nós temos uma necessidade, mas uma necessidade imensa de sermos aceitos. Demais. Por quê? Porque dentro do nosso íntimo, nós temos aquela sensação de que nós somos uma falha. De que nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Estamos a caminho. Nós não somos. Então nós precisamos ser aceitos. E a sociedade moderna, qual é o padrão que ela joga para você ser aceito? Infelizmente, nós nos agrupamos. E isto vem da nossa história, como ser humano. Por quê? Quando nós éramos homens e mulheres das cavernas, peludão, aquela coisa, a vida era muito competitiva. A vida era muito difícil, mas acima de tudo a vida era muito agressiva para nós. Naquela época, você chegar a 20, 30 anos de vida, você era um vencedor. Porque a vida era muito difícil. E aí o que a sociedade, os indivíduos começaram a perceber? Que nós teríamos mais chance de viver mais se nós nos agrupássemos. Se nós começássemos a nos defender juntos, contra os animais, contra a natureza, que era muito agressiva. Depois nós percebemos que se eu fosse caçar um mamute sozinho, vocês já viram o mamute? Se eu fosse sozinho caçar um mamute, eu ia ficar com fome. E segundo, se eu fosse comer um mamute sozinho, a coisa ia ser pior. Não tinha geladeira naquela época. Então o que eles fizeram? Começaram a caçar juntos. Mas para você fazer parte da patotinha dos caçadores, que tinham comida garantida, você tinha que ter habilidade. Você tinha que ser aceito pelo grupo. Você tinha que ter uma boa mira. Ou você tinha que ser forte, para lançar nos pontos que seriam vitais para o animal. Ou para carregar a carga depois. Ou você tinha que ser ágil e tinha que correr muito para poder cercar o mamute. Então era isso que você era aceito. Com o tempo e com a evolução, a agressividade externa diminuiu. A vida não era tão difícil. Mas nós ainda queríamos ser aceitos pelo nosso grupo. E aí é que aqueles que estavam no topo do grupo, ditavam as regras para você ser aceito. E aí nós íamos sendo conduzidos para aqueles padrões. Não, para fazer parte do nosso grupo, tem que ter cabelo comprido, dividido no meio, tem que usar vermelho e tem que falar essa gíria assim. E aí você é aceito. Então nós fomos, durante a nossa história, sendo conduzidos e sermos influenciados pelos padrões estabelecidos. E, gradativamente, a nossa independência foi sendo reduzida. Foi sendo eliminada. Quem quer ser livre? Todo mundo quer ser livre? Então eu pergunto para vocês, o que é a liberdade? Se vocês querem ser livres, o que é a liberdade para vocês? A verdadeira paz. Hein? A verdadeira paz. A verdadeira paz? O interior. Discernimento. Discernimento? O que é discernimento? Saber discernir o que... O que não é o que te convém melhor. Não o que os outros colocam para você. Como, por exemplo, a mídia, né? Já que você está falando. E você seguir o que você sente, o que você gosta, não o que as pessoas impõem. É poder ser você mesmo, sem se aparentar para ninguém. E é fácil ser livre? We have, we have never, but we can make our own decisions. E o pior, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês desejam ser livres, preparem-se. Porque quem é livre incomoda muito. Incomoda demais os outros. E como eu falei, se a Thelma for no velório de branco, tenho a certeza que ela vai incomodar muita gente. Se bobear, até o defunto levanta e fala para ela. Pô, Thelma, de branco, que falta de respeito comigo. Mas se ele for tradicional, ele vai achar um absurdo. Não era meu filho, então ele serve o tamanho dele. Aí é diferente, né? Então vamos ver aqui o primeiro conceito-chave. Que é a alienação, que a Maura falou. Então, olha lá. A alienação é o estado doentio de um indivíduo que perdeu o contato consigo mesmo e com o que acontece em seu derredor. As pessoas alienadas carecem de si mesmas e se tornam sua própria negação. Existem coisas que não basta tê-las aprendido só pelas vias do intelecto. Para assimilá-las realmente, é necessário utilizar as vias intuitivas da própria alma. Então, infelizmente, nós somos alienados. Porque nós somos conduzidos por uma série de regras que nós não temos a menor ideia quem foi que estabeleceu a regra, por que que estabeleceu a regra, para que que serve essa regra, aonde eu vou chegar com essa regra, mas nós seguimos a regra. Porque está na moda. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, hoje, moda é terrível. Porque a moda muda a cada instante. Cabelo comprido, cabelo curto, cabelo espetado, sem cabelo, cabelo vermelho, cabelo azul, não é assim? E já pensou se a gente ficar tendo que acompanhar a moda? Calça larga, calça apertada, sem calça, bermuda. Eu me lembro, né, que eu achava lindo quando eu era mais jovem, né? Ontem mesmo. Quando tinha lá a propaganda do Malboro. O homem livre, o homem inteligente, vinha no seu cavalo, né, todo bonito, e depois ele acendia o Malboro. Vocês sabem que ele morreu de câncer de pulmão, né? Aquele cara da propaganda, que ficou famoso por fazer a propaganda do Malboro, recentemente ele faleceu de câncer do pulmão. Porque ele fumava o Malboro. Não fazia só a propaganda. Então, essa é a questão. Infelizmente, nós somos alienados. Porque o cachorro acha bom a vida que ele tem. Comida, você viu o que ele falou de vez em quando até longo. Um mocinho, um peru. O dono que faz carinho. Chuta também, né, de vez em quando. Mas faz carinho. E qual era o preço que ele tinha que pagar? Latir. Espantar as pessoas. Abanar o rabo pro patrão, sempre que o patrão chegar. Vigiar a casa. Sair pra caçar e trazer a caça pro dono. Até que não é tão caro, né, gente? Dá até pra viver uma vida toda desse jeito, né? E tem a coleira. Vem pra cara. Sair pra fora. Deita. Rola. Finge de morto. Tranquilo, né? Vocês já deram uma olhadinha no pescoço de vocês hoje? Alguém tem a marca da coleira aí? Temos ou não temos? Todos nós temos a marca da coleira. E pra que serve a marca da coleira? É a marca que nós... É a nossa consciência que de vez em quando nos leva a questionar Será que eu preciso disso mesmo? Será que isso é importante pra mim mesmo? Será que é isso que eu quero? Por que tudo isso? Por causa do segundo conceito que nós temos hoje. Que nós chamamos de projeto íntimo. O que é um projeto íntimo? É o desejo vocacional. E o desejo vocacional nada tem a ver com a ansiedade de ter uma profissão que garanta bens sociais, monetários e muito prestígio. Na realidade, desejo vocacional ou projeto íntimo são a mesma coisa. O termo vocação tem abrangência bem maior do que se pensa. E alcance metafísico, que abarca o acúmulo de conhecimentos que o espírito armazenou ao longo das diversas encarnações. Quem persiste em seu projeto íntimo não se queixa da ventania, nem espera que ela passe. Simplesmente, ajusta as velas do barco da própria existência. na verdade, o que é o projeto íntimo? Cada um de nós temos o nosso projeto. Cada um de nós temos o nosso caminho que nós vamos percorrer durante esta e outras existências. que nós vamos percorrer Infelizmente, quando a gente fala em desejo vocacional, a gente logo pensa vocação para ganhar dinheiro. A minha vocação, para mim, me dá bem na vida e ter o quê? Dinheiro. Ter muito dinheiro. Ser um homem, ter mulheres bonitas. Se é mulher, ter um homem que não é barrigudo nem careca. Eu já dancei. Vocês observam que eu já não sou um modelo de sucesso. E assim vai, tem que ser saradão, não é assim? Hoje em dia, a juventude é saradão, tanquinho, não é tanquinho que eles falam? Barriga de tanquinho. Esses são os estereótipos, é a receita de sucesso. Então a gente acha que é isso que é o nosso projeto íntimo, que é a nossa vocação. Quais são as profissões da moda hoje? Estou meio por fora disso. O que é que todo mundo quer agora? Medicina. Medicina, né? Medicina. Surfista. O quê? Surfista. Surfista. Jogador de futebol. Jogador de futebol. E é isso que as crianças hoje, né? Jogador de futebol não precisa estudar. Não é? Pra quê? Não precisa. Tem que treinar bastante, né? Ter um certo talento, habilidade com a bola e vai fazer muito dinheiro. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu, a última vez que eu fui pro Brasil, eu peguei um ônibus pra ir de São Paulo pra Patos e sentou do meu lado, eu sou pequeno, né? Como vocês veem. E sentou do meu lado um cara do meu tamanho. Aí, tal, oi, tudo bem? E tal, e começamos a conversar e ele me disse que ele tava indo pra Patos que ele ia trabalhar lá em Patos. Eu falei, ah, legal. O que que você faz? Eu sou jogador de futebol. Não. Ah, legal. Eu sou goleiro e eu tô sendo contratado pelo PAP, pelo URT. URT ou URT? É, URT pra me disputar o Campeonato Mineiro. Lá, né? E aí, nós ficamos íntimos porque ele foi jogador do Palmeiras e eu sou palmeirense, aí a conversa foi a viagem inteira. E ele tava me dizendo o seguinte, olha Marcos, a profissão de jogador de futebol ela é muito ingrata. Por quê? Porque 1% dos jogadores do mundo são aqueles que eles acham que 100% é. Que são os caras que ganham muito dinheiro, fazem realmente o pé de meia, 99% rala muito, vive na miséria e quando não tem mais condições de jogar vão ter que se virar pra sustentar a família. Então a gente faz uma imagem de que jogador de futebol é 1%, gente. 99% é terrível, rala demais, não ganha dinheiro e vive atrás de um sonho. esse é o projeto de vida. É aquelas... Tem a liberdade de fazer o que quer. Que acha que ia ganhar dinheiro. a época que a gente mais expulsa verdadeiramente assim, o que é o vocacional enquanto criança. Você não tem esse conceito do dinheiro, aquela terminalidade, você quer porque quer porque acha bonito, porque aquela profissão te... Aí os próprios pais acabam ter vindo e falando da questão do dinheiro, você tem que fazer alguma coisa que dá dinheiro, meu Deus. Você professora não dá dinheiro, o médico dá dinheiro e você acaba tirando o foco que era a vocação. O meu filho tem 15 anos, ele falou pra mim essa semana que o que ele quer é impossível. Eu falei pra ele que nada é impossível desde que ele corra atrás. Eu queria que ele fosse médico, mas nessa visão do dinheiro, ele quer ser piloto da aeronáutica, ele quer estudar pra... E eu falei pra ele que corre atrás, não é impossível. Mas ele falou assim, mãe, eu não quero ganhar dinheiro para fazer uma coisa que eu gosto. E ele tem 15 anos, então ele ficou, ele ainda não... Mesmo quase foi a idade de criança... não contaminou ainda. Eu não contaminei ele. É, você tentou, né? Você tentou, mas ele conseguiu. Não, ele continua com esse desejo íntimo e na mensagem, não tem, não quero, não quero. Eu falei, então pronto, o querer é o principal, vamos pôr atrás disso. Nós temos que ter em mente uma coisa. O que nós somos? Aí é uma questão de incrença, é uma questão de formação religiosa, é uma questão de vários conceitos, porque inclusive a religião, ela também, ela está dentro deste conceito de alienação. Porque muitas vezes a religião nos coloca certos conceitos que também são conceitos pessoais das pessoas que estão na frente daquela religião. E nem sempre são conceitos corretos, porque as pessoas são falíveis, elas podem estar certas ou erradas. E nós partilhamos daquela concepção de que nós somos muito mais do que um corpo, de que nós somos muito mais do que uma vida, porque uma vida só, ela nos limita demais e todos aqueles projetos, todos aqueles ensinamentos que os grandes mestres religiosos trouxeram, independente se foi Jesus, se foi Buda, se foi Maomé, se foi Gandhi, se foi quem vocês queiram, Mohamed, não importa, todos eles traziam um conceito que sem ele o resto não funciona direito. Porque se você for querer seguir os ensinamentos do Cristo, uma vida só não dá para ser perfeito como o perfeito é Deus, que foi Jesus que falou isso. Vós sois Deus, vós serão perfeitos, como o perfeito é nosso Pai. olhem para vocês, vocês acham que na hora que acabar essa vida vocês vão ser perfeitos que nem Deus? Está meio distante. E se vocês pegarem Buda, ele trouxe ensinamentos que também só serão possíveis se houver outras vidas. Se vocês pegarem Zoroastro, que foi uma das primeiras religiões que a humanidade tem notícia, e vocês vão ver que o conceito dele só é válido se tiver mais do que uma vida. Então este é o nosso entendimento, que é preciso nascer de novo para que nós possamos atingir isso. Então se você vai nascer de novo, significa que mais do que o corpo, mais do que essa vida, há algo que vai estar sobrevivendo a isso tudo, que nós chamamos de espírito. então se nós começarmos a pensar não hoje, eu, mas se eu vou pensar algo muito maior, que é um espírito, que é eterno, que vai estar vindo várias vezes, o meu projeto íntimo muda. Aí o dinheiro já não é tão importante, porque o dinheiro é só desta vida. aí eu vou ter coisas muito mais importantes a ter no meu projeto de vida. Aí sim, é o meu desejo íntimo. Eu quero ser feliz. Eu quero fazer aquilo que eu gosto, não aquilo que dá dinheiro. Eu quero me realizar como ser humano. E como é que a gente se realiza como ser humano? Eu vou dizer para vocês, amando, mas não amar como a gente ama hoje. Porque hoje a gente ama também com estes conceitos de se dar bem, de ganhar dinheiro. Eu amo porque eu quero ter. Primeiro eu quero receber, para depois eu dar. Quando a gente aprender a amar de verdade, não importa, nós vamos dar. Eu vou dar atenção, eu vou dar carinho, eu vou dar de mim. Muito mais do que eu quero receber. Esse é o meu projeto de vida. porque esse é o projeto que os grandes mestres das religiões, os grandes filósofos, todos eles vieram ensinar. E que o nosso modelo, que no nosso caso é Jesus, disse, ame ao próximo como a ti mesmo. Na verdade, esse tem que ser o nosso projeto de vida. É o meu projeto de ser eterno. você quer se dar bem? Ame ao próximo. Mas ame a si mesmo. Trabalhe isso tudo. E é por isso que nós vamos entrar no nosso terceiro conceito chave, que nós chamamos de normativa. Normativa é aquilo que não permite contestação ou contradição, que serve de forma absoluta, que estabelece padrões de comportamento perfeito. porque se nós tivermos uma normativa, eu pergunto para vocês, uma propaganda muito bem feita na televisão, aquela propaganda mesmo assim, vai levar a gente a pensar em comprar o produto que ela está vendendo? Vai? Só se for bom para mim. Só se tiver dentro do meu projeto íntimo. Do contrário, por mais maravilhosa que seja a propaganda, se eu tiver dentro da minha normativa, não importa. Eu não vou me deixar levar eu não sei se é verdade ou mito, mas teve uma época que eu fiquei muito preocupado. Porque saiu lá no Brasil, eu acho que no mundo todo, que a propaganda tinha, a Coca-Cola tinha um plano infalível para nos transformar todos em viciados em Coca-Cola. Você já ouviu falar disso? e que no cinema, na hora que você estava assistindo o filme, dentro de um frame de outro, saía uma beba Coca-Cola. Você não via com os olhos, mas a tua mente captava. E você saía de lá, você ia fazer o quê? Vou beber uma Coca-Cola. Eu ficava preocupado, eu ficava assim, eu falava assim, eu tentava adivinhar quando é que aparecia o frango para me fechar os olhos. porque aí eu não via. Se nós tivermos a normativa, se nós tivermos a normativa, ela está fazendo sinal para mim lá no fundo, lá no sul, que queira. Se nós tivermos a normativa, não importa, eu só vou me deixar levar por aquilo que é bom para mim, que é útil, e que vai estar de acordo com a minha normativa. E eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Você acha que a normativa daquela pessoa é boa? Não serve para você. Porque a normativa, ela é individual. Porque nós somos indivíduos. Sabe o que significa um dos significados de indivíduo? Único. Diferente. Cada um é um. Então, se você quiser seguir o modelo, eu teve uma época que eu seguia o modelo John Lennon. Óculos redondo, eu tinha cabelo, cabelo comprido, tal, né? Era um... Depois, aí não, aí já John Lennon não servia, né? Já tinha que ser outro. E você vai seguindo. Não serve. Aí do que, senhor? A Lúcia não me conhecia nessa época. Se ela conhecesse, ela não ia estar comigo hoje. Ela achou assim. se ela não me conhecia. Mas na época era moda, todo mundo tinha cabelo comprido. Calça boca de sino, cintura baixa. Era moda. Eu tinha que estar na moda. Camiseta, assim, tinha que aparecer o ombigo. Você usou também? Você tem uma fotografia para nos mostrar? Queimei todas. Senão a Lúcia não estava com ele. Mas, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é fato. Se todos nós fomos olhar as nossas fotos no passado, todos nós éramos ridículos. Não adianta. Todos nós éramos ridículos. É verdade. Algumos ainda são, mas nós éramos. Ciência. Então, gente, nós temos que ter a normativa. Agora eu pergunto para vocês, qual é a norma absoluta? Porque está dizendo ali, né? Aquilo que não permite contestação, que é uma norma absoluta. O que é a norma absoluta para nós? Qual é a nossa norma absoluta hoje? Qual é o nosso objetivo? Isso aqui é filosofia, né? Vamos filosofar, né? A minha irmã fala, né? Que nós temos... Agora eu quero ver o André. Agora sim. Nós temos três questões que são fundamentais para a nossa vida. Cocosô, Doncotô, Pocovô. Traduz aí, André. Cocosô. Quem que eu sou? Não, mas tem que ser consultado. Aí não dá. Cocosô, Doncotô, Pocovô. Você esqueceu o Popopó também. Então, gente, nós temos essa nossa normativa. O que é que eu sou? O que é que eu sou? Se eu sou o Marcos, se eu sou o Marcos, eu tenho que pensar a curto prazo. Principalmente que eu já passei de 50, então quer dizer que eu já vivi mais do que eu tenho para viver. Então nós temos que pensar no curto prazo, não é? Se eu sou o Marcos. Porque a vida, nós temos um prazo de validade, e a hora que vencer, um abraço. Não tem jeito. Então se eu sou o Marcos, eu tenho que ter objetivos de curto prazo. Aproveitar a vida ao máximo. Aí tem que ganhar dinheiro para mim, gastar bastante, para mim, né? Porque vencer o prazo de validade acabou tudo. Se eu sou mais do que o Marcos, aí eu já vou pensar em longo prazo. A minha normativa é mais de longo prazo. Eu vou ter objetivos muito maiores, né? Don't Cotô. Don't Cotô. Aonde eu estou? Aonde eu estou? Hoje eu estou numa família, numa cidade, num país, num globo terrestre. Não é isso? É isso que eu estou. Se você tem uma visão de Marcos, você limitou a isso. agora, se eu amplio isso muito mais como espírito, eu estou ilimitado. Porque eu estou no coração de Deus. E eu sou muito mais do que isso. E eu tenho possibilidades infinitas. E eu posso ir aonde o meu pensamento vá. eu vou falar para vocês. Qual foi a viagem mais longa que vocês já fizeram? América? Eu vou falar para vocês. Ontem, ontem, à noite, eu fui até Saturno. Eu fui do deitar e eu fiquei imaginando. Eu acho Saturno fabuloso, sabe? Eu achei muito bonito. Você já viu aqueles anéis, aquela coisa, aquelas cores que estão lá. E eu fiquei pensando, imaginando Saturno. E como espírito, se eu imaginei, se eu pensei, aonde o meu pensamento está, eu estou. Então, ontem à noite, eu fui até Saturno. Gente, por que vocês sejam tão miseráveis? Fica aqui, só na... Vamos viajar, gente. Nós somos livres como espíritos. Vamos alçar voo. Vamos mais longe. Sabe? Já pensado? A gente fica olhando. Agora, eu tenho acompanhado o Cosmos, com o... Como é que ele chama? O Smith? Eu esqueci o nome dele inteiro. Não é o Carl Sagan, mas agora é a nova temporada. É o Carl... Como é que você conhece? O Carl Sagan? Não é o Carl Sagan. É a nova temporada. O novo temporada. Com o Morgan Freeman? Não, é o Morgan Freeman. É um grande cientista. O Grasio. Sim, o Grasio. O Grasio. O Grasio é o tipo. Ele é o outro. E ele fica mostrando aquelas galáxias com todo aquele efeito especial. A gente pode ver isso, gente. Fecha os olhos. Imagina a Via Láctea. Pensem na Via Láctea. Pronto. Olha que coisa linda. Nós podemos ampliar os nossos horizontes. E, finalmente, a última questão é como eu vou. Para onde que eu vou? Para onde que vocês vão, gente? A Galáxia não vai ter nem que eu vou. Mas eu vou te falar. Lá em cima não tem... Não tem hoje. Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? Se você caminha... Se você sabe... Eu tenho um amigo meu que diz... Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é? Então, nós temos que saber para onde eu vou. Onde eu quero chegar? A turma aqui está querendo chegar só no nosso lado. Não. Tem gente que quer. A gente se limita demais. Então, nós temos que ter essa norma absoluta. Nós aqui, nós, o nosso grupo aqui, ela tem como normativa absoluta o cara, porque diz aqui, que tem um padrão de comportamento perfeito. Para nós aqui, e nós não queremos impor isso para ninguém, qual é o nosso padrão de comportamento perfeito? Ao nosso nível, qual é o padrão de comportamento perfeito? O Cristo. Cristo. Jesus. Para nós é o modelo. Não importa quem seja, para nós é. Se você quer assumir outro, assuma, escolha. Mas escolha um padrão que você veja assim, analise tudo. Para alguns pode ser grande, também grande exemplar. Para outros pode ser Sócrates. O que importa? Maldo Tereza. Tem alguém que pode ser o irmão mais velho, que está mais perto. Mas vamos, não importa. escolha um padrão. Escolha. Você entende? E aí você procura utilizar este padrão como norma de conduta. mas aí nós temos que ampliar, né gente? Porque nós temos o hábito de escolher um padrão de conduta, mas ele fica lá como modelo e eu fico aqui fazendo o mesmo que eu fico fazendo todos os dias. Aí não serve, né gente? O jogo não é jogado assim. Um padrão de conduta significa alguém que eu vou me espelhar e tentar fazer igual dentro das minhas possibilidades. E eu não posso exigir do outro um padrão de comportamento igual ao meu. Porque pode ser que ele escolheu outro modelo. Pode ser que ele escolheu sei lá quem, vamos dizer aí um padrão bem agressivo aí. Sei lá, Big Jagger? Justin Bieber. Justin Bieber? Dei, André. Paciência, né gente? Se ele escolheu Justin Bieber como padrão de... Não, André. O André eu sei que não escolheu, né? Mas tem gente que escolhe. A gente escolhe João, né? Não, mas eu melhorei, né? Eu mudei. Vocês entendem? Nós temos que respeitar o padrão de escolha de cada um. E aí vem o que você falou, nós não podemos impor. Você não tem o direito de impor pro seu filho um padrão pra ele. Você pode tentar orientá-lo e dizer, olha meu filho, talvez este caminho, ou você escolheu Justin Bieber como teu padrão de comportamento, talvez não seja um... alguma coisa, né? Que vai te levar muito longe. Porque Justin Bieber é uma coisa muito passageira, né? Então tome cuidado. Isso pode. Mas você não tem o direito de impor o seu padrão pra ele. E os pais têm o hábito de querer impor os seus padrões pros filhos. E quem garante que os padrões dos pais são padrões confiáveis? Não é? A gente esquece que eles são seres igual foram individuais. Nós também somos pais que queremos. Isso não dá, né? Então nós temos que ter isso em nossa mente. Porque nós não queremos ser alienados. Mas ao mesmo tempo nós começamos a querer alienar aqueles, né? O marido, a sogra, os vizinhos. E aí nós vamos ampliando, né? As nossas exigências com o próximo. E aí complica, né? Então qual é a moral da história? Porque toda toda fábula tem uma moral da história, né? Então olha aí. Isso aqui, eu não sou também, né? Eu sou um bom copiador, né? Tudo isso eu copio do livro que eu comprei que é editado pelo Espírito de Arnett, escrito por Francisco do Espírito Santo Neto que é o livro La Fontaine e o Comportamento Humano. Então tudo eu pego de lá, né? Eu só sou um bom copiador, né? Então ele diz para nós o seguinte. Quem age segundo o ponto de vista dos outros está muito longe de ser um homem livre. De todos os bens que o homem possa ter, o mais valioso é a liberdade. Não há utilidade, conveniência, nem prazeres que compensem o seu sacrifício. A liberdade é tão somente a capacidade de viver com as consequências dos próprios atos e atitudes. Não podemos mensurar a liberdade de ninguém, pois todos nós ainda não sabemos o que é ser livre de verdade. Liberdade em si não consiste em viver simplesmente livre de grilhões e sem controle, mas sim em ser o próprio mediador da contenção dos ímpetos, na avaliação das ações, no limite dos anseios e na moderação das emoções. Podemos ser livres sem ferir a nós e aos outros. Na realidade, ao descartarmos o livro das convenções, teremos mais alegria e dádiva sem violar os direitos naturais que regem todos os seres humanos. eu acho muito importante a gente guardar certas frases que estão aqui. Ele diz ali, a liberdade é tão somente a capacidade de viver com as consequências dos próprios atos e atitudes. Porque muitos acham que ser livre é fazer tudo o que lhe dá na telha, mas depois não querem assumir as consequências de querer fazer tudo o que acham que pode. é, então isso tem que ver, né? E ele diz ali também, né? Olha lá. Liberdade em si não consiste em viver simplesmente livre de grilhões e sem controle, mas sim ser o próprio mediador na contenção dos ímpetos, na avaliação das ações, no limite dos anseios e na moderação das emoções. E é por isso que eu sempre repito, eu já falei aqui mil vezes e hoje é a milésima primeira, que eu adoro a frase de Paulo de Tarso, que Paulo de Tarso resume tudo isso de uma maneira muito simples. Ele diz assim, nada me é proibido, mas nem tudo me convém. Quer dizer, nada me é proibido, eu posso fazer tudo o que eu quero, mas tem coisa que eu sei que não fica bem para me fazer, que eu vou estar violando o próximo, que eu vou estar invadindo o direito das outras pessoas, ou que eu já não preciso fazer isso porque eu já tenho conhecimento suficiente para saber que isso não é bom. Nada me é proibido, mas tem coisa que já não convém para nós. E nós temos que ter o bom senso para distinguir uma coisa da outra e procurar nos fazer de maneira que nós vivamos o melhor possível. Sempre nós pegamos dentro do Evangelho e da Bíblia reflexões sobre a parábola. E no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 15 e item 8 diz lá para nós a máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com essa máxima por regra todos os homens são irmãos e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Porque a gente tem que entender que caridade não é tirar 20 dólares do bolso e dar para alguém. Não é se a pessoa está com fome e dá um prato de comida para ele. Isso é paridade? Também. Mas caridade é muito mais. Isso é benevolência. Caridade é muito mais do que isso. Caridade é você respeitar um indivíduo como indivíduo. Você saber que ele é único e que você tem que respeitá-lo mesmo que você ache ele errado que você ache ele ridículo. Você tem que respeitá-lo porque ele é um indivíduo e ele pode e você pode ajudá-lo a melhorar. mas você não pode impor aquilo que você acha que é bom para ele. Nós temos que isso é caridade. Então, quando eu dou um prato de comida, quando eu dou uma copa, quando eu dou um dinheiro, eu estou fazendo o que Jesus pediu. Mas, com esse senso de respeito, então, tanto faz uma coisa quanto a outra. porque foi Jesus que disse, você falou, isso aí era o que Jesus fazia. E Jesus mesmo disse, você pode fazer tudo que eu faço e muito mais. Então, nós podemos fazer mais. A caridade é tudo que você faz com esse sentimento de enxergar o outro como um... Barbudo, robusto, e ele está com o dedinho assim com Adão. Então, vamos imaginar Deus barbudo desse jeito, e olhando lá as burradas que a gente faz lá de cima. Você já pensou se cada vez que ele fizesse uma burrada ele jogasse um raio lá de cima fulminando a gente aqui? Já pensou como é que seria o céu? Só seria raio para todo lado. Porque é uma burrada atrás da outra, né? Então, onde há liberdade, Deus é tão 10 que ele deu liberdade para nós errarmos o quanto nós fizermos. Mas, nós vamos ter que a cara com as consequências dos nossos erros. E Deus foi tão 10 que ele falou o seguinte, olha, não existe erro. Tirem essa palavra do dicionário. É aprendizado. Eu gosto muito de Thomas Edison, né? Que Thomas Edison diz a história, né? Que ele, para descobrir a lâmpada maravilhosa que nos ajuda tanto, ele tentou mais de mil vezes. Tentava, 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 né? E aí falava para ele assim, você não cansa de falhar tanto? Ele falava assim, não, eu nunca falhei. eu só descobri mais uma maneira de não inventar a lâmpada. Eu nunca falhei, eu sempre tive sucesso. Esse jeito não dá para inventar a lâmpada, até que chegou um dia em que ele achou um jeito de inventar a lâmpada. então não há falha, não há falha, há aprendizado. Ele foi aprendendo, cada vez que ele achava um jeito de não inventar a lâmpada, ele já não precisava se preocupar mais com aquele, ele ia tentar outro. Até que um deu certo. E a nossa vida é assim, nós não erramos, nós só descobrimos um jeito que ou dói, ou não dá o resultado que a gente quer, né? E pronto, vamos para frente, vamos, vamos. E por fim, o fechamento, né, que é La Rochefort, que é o inspirador do La Fontaine, que o La Fontaine traz para nós essa mensagem. Não desejaríamos as coisas com ardor se soubéssemos perfeitamente o que desejamos. Para a gente pensar um pouquinho. Se nós realmente soubéssemos o que nós desejamos, o que é bom para nós, nós não desejaríamos tantas coisas de maneira tão forte como a gente deseja. Nós íamos direcionar muito mais e sofreríamos muito menos. Muito obrigado a todos e até o mês que vem.